e fala família no canal mundo dos look e hoje eu já vou começar botando papoeira tampar porque aqui é o único canal que bota papoeira tampar família tô com os inscritos aqui olha aqui ó da onde? Massaela Lagoa, Sua Graça, Bimas e Misael, dois testados e hoje a gente vai fazer diferente meu filho a gente vai descer gravando aqui um pouquinho e vai mostrar e tem também vem cá papai vem cá chama tem aqui ó meu amigo Antônio dos Vídeos Engraçado ele é do sítio que sítio é? sítio que? sítio que? meu Deus do céu o homem tá mais chique do que eu não tá? e é o SBT? sim vai papai o William Bonner já perdeu o crédito com você foi mesmo olha pra aí ó meu Deus do céu o negócio aqui é a poeira tampa e ninguém vê vem aqui para prestar o aluno meu filho comprar mercadoria bebê bebê bobo muito barata e o negócio aqui sai só e é negócio de rico eu chego lá no seu patamar nem a Globo tem um desse nem o que? a Globo a Globo já tá queblando tá queblando né segura aqui Antônio então vamos embora meu filho olha família eu quero agradecer aí o Misael e o Dimas e o Dimas vamos embora ali eu vou até ali mais ele rapidinho chama mãe chama pai chama tia que aqui é sucesso chama que é sucesso vamos até ali vamos lá vamos lá Antônio família e aí o que é que tu acha dos preços aqui? excelente excelente ó vem cá tu conhece a mulher da calcinha de um real? eu já vi ela no vídeo se não conhecer eu conheça gente bora 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 boraar bota aí pra poeira tampa vai bora 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 a bora 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 a bora 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 b confirma o Gaudim E aí, o que é que tu achou? O que é que tu fala aí para a turma que quer começar empreendimento? Vem para onde? Vem para Caruaru. Eita papai. Para a Nilda das Calcinhas. Nilda das Calcinhas. Nilda das Calcinhas de um real, é? Meu Deus, só a Antônia ali, ó. Bota para a poeira tampar aí, Antônia. Para a poeira tampar, mano. Para a poeira tampar. Cadê, cadê? Pede o telefone dela, meu filho. Vai, simbora. Pede o telefone. 99415811. Me chama no zap. Chama ela. Chama, vai sucesso. Chama. Vai sucesso. Chama. Vem simbora. Vamos simbora. Vai, 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 vai na frente. Vai. Você agora que vai apresentar, meu filho. Agora é assim. É o inscrito apresentando. Olha aqui, ó. Vem cá, ó. Olha aqui, ó. Cadê teu pai? Vou entregar. Mas tu tem o número. Telefone. Olha, tá vendo? Isso é besta não, vai. Bota aí. Diz o número aí. 98067087. Fala com quem aí. Quem tá aí? André Xavier. A partir de quanto é que vai? Pergunta a ele, meu filho. Tá quanto peso, pai? A camisa é 12 e o short é 7. Camisa o quê? Quanto? A camisa é 12 e o short é 7. E aí? Vai. Pede pra tomar ligar. Pede pra tomar ligar pra ela. Pede pra tomar ligar aí. Sim. Chama aqui, ó. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, bora. Vamos embora. Vamos aqui na irmã, aqui na irmã dos conjuntinhos. Conjunto. Vai. Vai. Pergunta, pai. Quanto é o conjuntinho de dormir? Doze real. Doze reais. Doze reais de tampa. Doze conta, é? É, doze. E aí? Pra atacar, depende de atacar. Vai, pergunta. Pergunta. Aqui ela comprando barato e achando pão. Cara, pergunta o número dela. O número, tem número? Tem número. Número pra fazer sucesso. Número, vai. Agora tem que fazer mesmo. Vem aí, ó. Vem aí, ó. Vem aí, ó. Vem aí, ó. Bora, aí, ó. Aqui, meu filho. É, passa a mais de que que é comercial da Globo. Vai, vai. Bota pra poeira tapar. Nove, um, cinco, cinco. Seis, um, nove, zero. Maria do Carmo. Chama ela lá, WhatsApp. Chama, papai. Chama que é sucesso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eita, mercadoria boa, bonita e barata. Meus inscritos agora tá fazendo agora. É com ele agora, meu. Se não é comigo não, quem manda é os inscritos. Bora ali, ó. O nó ali é o menino do shortinho ali, ó. Vai. Chama. Vem se... Vem se... Vem se... Vem se... Vai, aqui, Antônio. Vem se... Vem se... Vem se... Vem se... Quanto é, vai. Ele aqui... Aí é de 10 reais ainda. E aí é de 5. Tá bonita. 5 reais a pergunta aí. Aqui é de 2. 10 aqui. 10 é de 5. A quantidade. Quanto dá de... É o menor preço. É de 5 conto. Tá barato demais, pai. Tá muito barato. Não tá barato. Bom, bonito e barato. Mercadoria BBB. Mercadoria BBB. Bom, bonito e barato. Acabou-se. Telefone, telefone. Telefone, vai. É, 81-994-85-1068. Olha aí, ó. O HDD tá funcionando, tá? Tá bom. Chama ele lá, chama ele lá. Chama, chama, papai. Vamos se... Descendo aqui, ó. 10 e 50 reais. Vamos ali. Tem um cara ali do... Do chapéu. Do chapéu ali que... E aí? E lá? Como é, a turma, ela tá assistindo muito o canal da gente. É, ué. Esse final de sexto e-mail. Aí, chama, chama que assiste. Olha aqui, ó. É da onde? Alagoa, hein? Alagoa. Meu Deus do céu. Alagoa e fez no canal da gente. É sucesso, papai. Me acompanho. Me acompanho. Me acompanho. Você deu uma mensagem. Uma mensagem. Que levantou a minha autoestima. Eita, obrigado. Deus abençoe. Você que está me ouvindo neste momento. Sim. Você que está passando por luta. Eita. Não se desespere. É isso aí. Entregue tudo ao Deus, que é tudo pônico. Porque ele é quem abre porta. Aí ele está no controle de todas as coisas. Eita, obrigado. E Jesus te ama. Pronto, irmã. Foi a mensagem. Eu me esqueci de dizer a mensagem. A senhora já trouxe a mensagem. Amém. No começo do canal. Amém. Como é que a gente deixa. Está aqui. Se inscreve no canal desse testado aqui. Bota para a poeira tampar. Vai, chama. São Luísa. Tem água dura e mole. Tu tem o que? Vem cá. Ela está dizendo que tem água dura e mole. Vem cá. Eu quero ver. Vem se bora. Que negócio é isso? É o que, irmã? Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Quanta, quanta água aí, meu tio? Tem uma água dura e mole a dois reais. Você quer levar a água mole com a água dura, meu amor. A mole nesse calor só. Olha aí, já vai comprar, já vai comprar. Chama. Água dura e mole. É dois reais. Ó, meu filho, obrigado. Vai ter com o neto. Cadê? Vamos lá. Vai, vai. Pergunta quanto é. Bota para a poeira tampar. Vai simbora, rapaz. Pergunta. Aqui está a 18 reais. 18 reais. Tem as bonecas. Quanto? 17 reais. 3, pode ser 50. Sim. Tem um laço a partir de um real. Vai, vai lá, 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 Antônio. Vai, Antônio. Hoje é assim, Antônio. Chama. Vamos lá, os laços eu tenho esse. 4 por 10. 3 por 10. 5 reais. A um real. E a dona do laço, 3 reais. O senhor, pergunta ela se o HD dela está funcionando. Está funcionando o seu HD. Vai. Vai, pergunta ela o número. O número é qual? O número é qual? O número é qual? 94, 95, 8, 9, 1. 0, 81. Sim. Diga assim, diga assim. 0, 81, 94, 95, 8, 9, 1. Diz assim, cola com a gente que tu faz sucesso. Cola com a gente que tu faz sucesso. Diga assim, chama papai. Chama papai. Mercadoria bem, 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 bem. Boa, bonita e bala. Boa, simbora. Vamos, simbora. Vamos, simbora. Valeu, meu Pinho. Vamos, simbora, vamos, simbora, descendo. Descendo, vou abrir o carro lá para o pessoal. Vai lá. Vamos descendo aqui, ó. Família, quero agradecer o carinho de todos. Olha, esse cara aqui tem mercadoria boa aqui, ó. O chapéu, ó. O chapéu é sucesso. Cadê o abençoado do chapéu aqui, ó? Cadê ele? Tá não, é meu Deus. Vamos aqui, 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 ó. Mercadoria aí, ó. Calça aí, vai, vai para a propaganda. Cadê a calça? 3 por 10. 3 por... Não. 3 por 105. Aí tu quer quebrar a empresa. Vai quebrar assim, rapaz. Vai. Mão bonita e balada. Cadê o abençoado? Cadê? Ô, abençoado, deixa teu número aqui para tu fazer sucesso. Vai aí, mano. Vem-te embora, papai. 3 por 105, sai 35 na atacada. Agora eu inscrito. Fala teu número. 8191 277470. Fala com... Fala com o Mário Dins. Esse é Mário. Esse aqui não está atrás do armário, não. Esse aqui é testado. Esse é desenrolado. Deus abençoe, mano. Estamos junto. Chama, papai. Chama, que é sucesso. Olha o Antônio aí, ó. E aí, Antônio? Tá tudo bom aqui. Hoje tá bom. Tá bom, tá? Muito bom. Cuidado, papai. Nunca... Olha aí, ó. Tá de quanto? Vem cá, ó. Um... Oxe, quanto é? Um real. Meu Deus do céu. Sim. Um conto. Tá barato demais. Tá barato demais. É a senhora que faz a pergunta, vai. Desenrola aí, meu quer, contigo. Telefone. Mas tudo novo é? Tá quanto aí? Oé, aqui. Isso. Tanto 20. 21, 15, 40, todo. Tudo feito. Olha aí, ó. Na mão. Tá desenrolando. Tá desenrolando. Pupira. Ednilda. Ednilda. O número? O número é 99177800. Chama, que é sucesso. Chama, que é sucesso. Vamos embora, papai. Chama. Esse tá desenrolando, viu? Então, família, quero agradecer aí. Pede pro povo aí de Maceió Geral pra se inscrever. Bora todo mundo de Maceió. Alagoa. Alagoa. Maceió, Bahia. Manda aí um alô. Vem o Brasil todo pra cá. Vem se embora, papai. Chama. Vai é contigo agora. Tu que tá fazendo a programação, viu? Vamos pra lá mesmo. Vamos lá, vamos se embora. Aí vai descer pra onde agora? Ali pro Mercado das Carmes, que eu vou abrir o carro pro pessoal. Vamos se embora lá pro Mercado das Carmes. Vamos descer aqui. E aí, quer que vocês... Aqui, aqui. Vamos lá. 3 por 10. Olha ele. É não. 3 por 10, não. É 3 por 100. 3 por 100, papai. Chama que mais sucesso. Chama que mais sucesso. Aqui é quanto? 3 por 100. Sá quanto cada um? 3 por 100? 30? Cadê, moça? Cadê? Cadê você, moça? Ela tá com vergonha. Vem se embora vender pela internet, mulher. Fala o número da senhora. Ela quer fazer sucesso, não. Quer fazer sucesso? Quer fazer sucesso, não. Perdeu de vender, assim, ó. 1 real? 1 real, é? 1 real. Olha pra aí, ó. Existe um negócio desse. Maratíssimo. Pergunta. O número da senhora? 81 DDD, o telefone 9, 81 27, 44, 99. Pronto, fez o nome dela. Fez o seu nome. O que é a senhora? Aline. Aline. Chama ela lá. Chama? Chama. Faz sucesso. Fala. 1 real, o calcinho. Diga assim, ó. Chama que faz sucesso. Chama que faz sucesso. Eita, papai. Família, eu tô aqui com o meu amigo. Misael. Misael tá aqui, ó. Ele tá fazendo a programação de hoje, viu? É ele aí. É Misael, inscrito do canal. Tá ali seu pai. A gente tá descendo ali de encontro. A família, a família de vocês estão ali no carro, né? Vamos lá, vamos lá. Eita, papai. Chama que é sucesso. Bota pra poeira tampar. Quero agradecer o carinho aí de todos os inscritos que têm se inscrevido, mandado mensagem. Família, na empolgação a gente se esqueceu de deixar aquela mensagem abençoada, mas a irmã lá, inscrita do canal, deixou aquela mensagem abençoada pra vocês. Deixou a mensagem do dia, não foi? Foi. Ei, qual é a mensagem que tu deixa aí pros inscritos? Vai, eu quero ver se tu é bom de mensagem. O cara tá querendo desistir do projeto. Vai. Isso aqui é a paixão da igreja. O cara tá querendo desistir do projeto. Qualquer mensagem, vai. Chama. Chama que é sucesso. Então, família, é assim. Graças a Deus o canal da gente tem crescido aí. Eu quero agradecer o carinho de todos aí que têm passado o nosso banco, têm aí conversado conosco, têm gostado dos nossos vídeos. E a gente tem tentado trazer, família, um conteúdo aqui, família, tá? Como eu já falei, eu não quero aqui inscritos, eu quero famílias aqui. E a gente vai aqui conhecer a família. Chama que é sucesso. Vem-se embora. Olha aqui, Antônio. Vem-te embora, Antônio. Vem. Vem-te embora. É o vlog dos vlog. Olha aqui a mercadoria aqui, família. Será que tem mercadoria? É mercadoria BBB. Boa, bonita, barata. Vem-se embora, papai. Vem-te embora fazer teu nome. Vem. Vem, pai. Vem-se embora. Vem. Vem. Isso, ainda dá pra passar, meu filho. Dá pra passar. Faz teu nome aí. Mostra que tu tirou a habilitação. Mostra que tu comprou a habilitação. Tô, gente, comprou mesmo, né? Cadê? Vem que é sucesso, é. Cadê? Vem-te embora, papai. O teu cão já tá lá, já, né? Ah, não, meu irmão. Vem que é sucesso. Vou colocar o meu aí. O qual? Vem que é sucesso. Eu tô aqui com a... Soraya. Dona Soraya, esposa. Esposo, meu filho. Filho e filha. Sobrinha. Qual é teu nome? Vitória. 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 Já é uma vitória. Vitória é uma vitória, né, Antônio? É, Vitória. Vem que é sucesso. A gente assiste vocês de outra semana. Eita, eu quero agradecer aqui a família. É o quê? Família o quê? Alves ou o quê? Família Medeiros de Cajueiro. Família Medeiros de Cajueiro, que tá aí acompanhando o nosso canal. Deus abençoe a todos. Eu fiz questão de vir acompanhando o seu esposo e seu filho. Ele hoje foi a programação, viu? A programação foi ele hoje, que é a feira da quinta-feira do Bacurau. Foi com ele, ele desenrolou. E vocês vai lá, dá de 1 a 10 pra ele aí. Mas foi 10, foi 10. Foi 10. Pela primeira vez. Eu vou lá comprar aquelas becudinhas. Vai lá que tá bonito. Hoje tem muita cor, viu, Antônio? Esse aqui, ó, se inscreve no canal desse testado aqui, Antônio. Valeu, obrigado a ele, viu? Fala que é sucesso. Chama! Chama a família! Chama, papai! Deus abençoe, vice. Amém! Tamo junto. Deus abençoe, irmã. Obrigada a você, Deus abençoe. Então é isso aí, né, Antônio? O povo se inscrevendo, né? Família, vocês que é do meu canal, dá uma hora aí pro canal de Antônio, bater mil inscritos aí, e vai lá no canal dele, ele mostra conteúdo no sítio, né, Antônio? No sítio também. Conteúdo no sítio, dá uma moral pra ele. Vamos simbora, Antônio, voltar. Só sucesso, né? Só sucesso, papai. Tá de quanto, irmã, aqui? 18. 18 reais no atacado, é? 18. 16. A senhora tem número pra contato? Tem não. Tem não? Esqueceu, não esqueceu do número de contato. Tá bom, desabençoe, viu? Desabençoe. Boas feiras aí, chama que é sucesso. Se esqueceu, foi, Antônio? Foi, esqueceu. Meu Deus, olha aqui, Antônio, que vestido show de bola. Tá de quanto, irmã? Modinha plus size, né? Que tecido é esse? Malha canelada. Malha canelada, show de bola. Já gostei de tu, vestido de primeira mão, tu é desenrolada, né? Então, Deus abençoe. Família, próximo aqui do mercado de carne, qual é o seu nome? Andresa. Tem Andresa aqui, com vestido de malha canelada, moda plus size, show de bola. Até o tamanho 60. Até o tamanho 60, é pra fazer sucesso as mulheres aí, que querem andar chique, elegante, né? Um vestidinho desse, com aquele tamanquinho, meu filho, que faz aquele calo. Não tem coisa melhor, não. As mulheres andam chique, ela... E barato, viu? Quanto? Vinte e cinco reais. Tô acreditando? Não, rapaz. Vinte e cinco reais. Sim. Teu HD tá funcionando. Tá. Diz aí teu número pra contato, faz teu nome. Nome é Dona Desa. Sim. O nome da marca e o telefone de contato é 993-85-7657. Desabençoe. Chama aqui, faz sucesso. Vem ao melhor lugar pra comprar, barato, na feira de onde? Aqui na Dona Desa. Dona Desa e Caru? Caruaru. Chama que é sucesso. Deus abençoe, Dona Desa. Gente, vai lá, ó. Faz o pedido, ó. Muita mercadoria boa aqui, ó. Ela tá do lado do mercado de caras. Não tem... Próximo ao estacionamento da maçonaria. Tá aí, ó. Deus abençoe, viu? Tamo junto. Se tu quiser conhecer o canal da gente, ó. Mundo 2 Look. Se abençoe. Vamos lá, Antônio. Vamos lá. Vamos finalizar o vídeo ali, Antônio. Aqui, Antônio. Vem se bora. Vem se bora. Parou, gente. Vem se bora, Antônio. Depois tu pega do meu, Antônio. Depois tu pega do meu. Então, família. Casaquinho tá de quanto, guerreiro? 35. 35 reais. Mercadoria tá bom, não tá? Tá bom, tá bom, mercado. Tá show. Tá show. Mercadoria show de bola. É, tem cartãozinho pra contato. Mas tu tem um número na cabeça, né? Diga aí, meu filho. Vai, diga. 0819. 0819. 0819. 0819. 0819. 0819. 0819. 0819. 0819. Ao estacionamento da maçonaria. Não tem errado. Enfrenta o mercado de carne. Desabençoe. Chama. Olha aí, ó. E aí, Antônio? E aqui tá bom demais. A feira que eu comecei na quinta-feira, né? É. Mesmo que os horas da tarde, né? É. Olha aí. Se quiser conhecer o canal da gente, Mundo 2 Look, tá? Entra hoje o vídeo. Vamos se bora, Antônio. Chama, pai. E a gente vai aí, família, filmando, mostrando pra vocês o melhor da feira. Né? Estávamos aqui com os inscritos do canal. Desabençoe a todos aí. Tá de quanto, irmão de lacinho? As marrafinhas aqui, tá de quanto? 3x10. 3x10. Tem número pra contato? Tem. Me dê o cartãozinho aí pra eu mostrar, ó, família. Tem aqui, ó. Você quer comprar laço em atacado? Tem de tudo aqui. Ô, 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 Antônio. Diga, vó, vó. Quem quiser comprar laço em atacado, vem aqui, né? Vem aqui na barriga pra mulher. É sucesso ou não é, Antônio? Deixa eu atapar, moça. Ô, ô, Antônio, deixa eu te perguntar. Tu tá fazendo muito vídeo resenha lá no sítio? Tô fazendo muito vídeo resenha. Tá mesmo? Tô, mas é pouco. Eu tô vendo lá, viu? Eu tô, eu tô, eu tô vendo. Eu tô vendo. E aquele carro lá? Aquele carro lá é meu. É teu, é? É meu. Rapaz, o negócio tá bom, né? Me dê aí. Então tá aqui, ó, família. Deixa eu ver aqui. Laços e Tiara. Eduarda, né? Eduarda, Laços e Tiara. Tá aqui, família. 0819-8774-6271. Deus abençoe, irmã. Boa feira. Que Deus possa lhe abençoar e realizar seus sonhos, viu? Vamos embora? Vamos embora? Ô, pai, o meu vídeo já parei de terminar hoje. Oi? Hoje eu já parei de fazer o vídeo. Eita, olha aqui, Antônio. Sainha, isso aqui é coisa boa. Tá de quanto a saia? 10 reais. Tá barato demais, não? Tá barato, Antônio. Barato demais. 10 reais a saia. E aí, Antônio, o cara quer começar um empreendimento. Vem pra onde, Antônio? Só vem aqui pra feira e comprar aqui. Comprar, né? Comprar aqui na feiração. Aí o cara fica se reclamando, fica gastando dinheiro no botequim, tomando querosinho direto. Aí fica difícil. É difícil vir comprar aqui na feiração. É, deixa um pouquinho, depois tu vai farrar, meu filho. É verdade mesmo, é. É só vir aqui comprar aqui na feiração. Pega o dinheirinho, investe, né? Vem aqui comprar de saia aqui. Olha aí, ó. É bonita saia aqui. 10 contos, 10 contos. Tá de quanto essa daqui? 12. 12 reais, tem número pra contato? Tem. Me dê aí. 5 desses pra você ver. Eu... O melhor bolo de caruaru, viu? Eu tô perto dele. Eu vou finalizar aqui. O melhor bolo de caruaru. É o melhor bolo. Olha, bolo de noiva dele. A poeira tampa. Vocês entendem, vocês não estão entendendo. Olha aqui, ó. Qual é seu nome? Elenil. Seu Elenil daqui da saia, família. Tá aqui, ó. 0819-9636-4311. É sucesso ou não é, Antônio? É sucesso, é verdade. É sucesso. Só eu venho aqui com o paquinho, rapaz, aqui, ó. Acabou-se. Deu? Agora vamos finalizar o vídeo. Tá de bora. Melhor bolo de caruaru, tá aqui, ó. O melhor bolo de caruaru, tá aqui, ó. O melhor bolo de caruaru, tá aqui, ó. O que tem? Tem a prova, é? Tem a miveca. E a prova do bolo de noiva, tem? Sim, também. Cadê? Vai, Antônio. Pega aí, vê aí, Antônio. Você é bom? Vai, vai. Vai. O melhor bolo de caruaru, qual é a sua graça? Seu nome? Manoel. Seu Manoel. Vem aqui, ó. Na rua do estacionamento, tá? Da maçonaria. Você vai encontrar o melhor bolo de caruaru. De caruaru aqui. Olha, o senhor sabia que minha esposa é fã do seu bolo? Tranquilo, amiga. Que coisa boa, quem é bom vem atrás. É fã do seu bolo, viu? Bom e barato. Olha, às vezes, quando eu não venho aqui, ou ela não manda alguém comprar aqui, ela fala, rapaz, vai comprar o bolinho de noiva lá no irmão? Não, é verdade. É sucesso. É sucesso. É sucesso. Obrigado, obrigado. Tudo bom pra vocês. Já abençoe, viu? Amém. Então, Antônio, vamos finalizar a programação. Bora, moçada, bora. Antônio. Diga aí. Vem pra cá. Olha, tô escutando, dica. Vem, vem pra cá. Não estou, né? Acerto. Qual é o conselho aí que você dá pras pessoas? Opa, tudo bom? É de onde? Matagrande. Eita, Matagrande, a rocha. Chama que é sucesso. Chama que é sucesso, moçada. Aí, é só me seguir aí. A pessoa que tá começando. No outono. E quer desistir. Qual é o conselho que você dá? O conselho que dá é só, é só, é só, é só, é só, só, tá, vai e chegar lá. Não é, Antônio? Não é, não tá chegando lá, não conversa com ninguém, não. É, isso aí. Não conversa com os outros, então, os outros só da, só da, só da, só da, né? Palavra ao contrário. Só da palavra da pessoa. Então, família. Só falar aqui, ó. Olha. Meu amigo aqui, ó. Faz vídeo. Gente, vai lá no canal do Antônio, ele tá precisando de bater a meta de mil inscritos, dá uma moralada, tá quase 600, né Antônio? É, 606 já. 606, então falta pouquinho, gente. Vocês que são meus inscritos, vai lá, dá uma moralzinha pro Antônio, gente, tá bom? Chama, chama que é sucesso. Chama que é sucesso, Deus abençoe a todos aí, família, fui, até o próximo vídeo.